O coração se abriu. Devemos libertar a mente, esvaziar, limpar, sentir-se aberto e receptivo, envolvido pelo imensurável poder do universo divinal e completamente desprovido do ego. É disso que trata o sexto princípio do Nijukundi o Sensei Funakoshi. Muitas vezes tentamos dar uma explicação para aquilo que ainda não compreendemos, ou mesmo para aquilo que acreditamos que conseguimos assimilar através da nossa capacidade intelectual e da nossa própria visão do mundo. E é aí que erramos. É aí que deixamos escapar a oportunidade de aprender, de absorver o que deve ser absorvido, ao invés de ser aceito pela nossa expectativa pessoal e pelo nosso intelecto limitado e tendencioso até então, distorcendo completamente aquilo que poderia ser compreendido e vivenciado corretamente. Devemos deixar fluir, sem se fixar num propósito específico ou numa tentativa de colocar a nossa própria vontade em evidência sobre o que estamos tentando aprender ou compreender ali. A compreensão sobre um determinado assunto aparece na medida em que nos envolvemos, à medida que somos levados adiante, nos aprofundando mais e mais no vivenciamento daquilo que estamos praticando. Por isso a importância da repetição constante e rigorosa, repetir, repetir e repetir, e outra, e outra, e assim milhares e milhares de vezes. Não através do intelecto, mas através da experiência vivencial. Contudo, precisamos praticar com um sentimento forte e generoso, com um espírito virtuoso e aguerrido, com o coração fechado para o ego e completamente aberto e livre para a infinita sabedoria divinal. Não se ater à superfície, mas buscar a profundidade. Esse é o ponto. Libertar a mente é possível alcançar se praticarmos sem qualquer compromisso com a nossa própria vontade ou com a nossa própria capacidade ou aos nossos interesses ou aos nossos ideais ou às nossas interpretações, mas praticarmos unicamente e tão somente com a maravilhosa sensação de uma contínua e infinita onda de energia latente que nos guiará e nos transformará tornando-nos parte de tudo e de todos ao mesmo tempo. Como numa teia, numa trama, a trama da vida, e assim podermos alcançar um estado de total liberdade e de paz interior. Tão importante e necessária para a nossa vida do dia a dia. Portanto, é preciso atentar para este princípio fundamental do Karate-do de O Sensei Funakoshi, onde ele diz que para compreender e praticar corretamente o seu amado Karate-do é preciso libertar a mente, sem questionar, sem nos prendermos às nossas próprias vontades, mas nos libertando das amarras e destes entraves do ego. Então, reflita nisso em silêncio. Mais uma vez. E outra, e outra, e outra. Os.